Fala, fala, galerinha! Eu sou o Norberto e esse é mais um Elefante Literário e eu vim falar um pouquinho pra vocês aqui sobre todas as coisas belas de Matthew Quick. Esse aqui é o mais novo, mais recente livro do autor, que é o autor daqueles livros O Lado Bom da Vida, Quase Uma Rockstar, Perdeu o Leão na Pica, que foi um livro que eu já... Se não me engano eu já falei aqui no canal faz muito tempo, eu li há muito tempo também. Mas enfim, aqui nesse livro a gente vai se deparar primeiramente, além dessa capa bonita com essa frase aqui atrás, você é livre pra ser quem quiser, mesmo que isso tenha um preço. E aqui a gente vai conhecer a história de Nanette. Se você não sabe, esse aqui é um livro que a gente recebeu em parceria com a editora Intrínseca e ele tem tradução de Alice Mello. A gente também recebeu outro livro, que é o Pequenos Incêndios por Toda Parte e vai sair depois de amanhã com os comentários de Carol aqui mesmo no canal. Nanette O'Hare é uma menina que tá no seu ensino médio e tudo mais e ela tenta sobreviver a cada dia ali em meio a aquelas pessoas que têm uma personalidade tão parecida. principalmente as meninas que agem de uma maneira que ela não considera certa e ela tem a sua própria personalidade, chegando muitas vezes a ser muito diferentona das outras pessoas. Ela se relaciona muito e apenas, né, vamos dizer assim, exclusivamente com o Sr. Grace, que é um dos professores da escola. Eles almoçam juntos, por exemplo, na sala do professor e os alunos que têm essa personalidade parecida com a dela, que são meio reclusos e tal, mais fechados, são chamados de esquisitões por esse Sr. Grace, pelo professor. Certo dia, ele resolve, por favor, bem, entregar um livro pra Nanette. Esse livro se chamou O Ceifador de Chicletes. E é a partir desse momento que ela ganha esse livro que a história vai, vamos dizer assim, se encaminhar, porque ela passa a ver a vida de uma maneira diferente e tudo o que acontece na vida dela, ela acaba fazendo uma relação com o livro, que é mais ou menos como um manual a partir daquele momento pra ela. O protagonista desse livro que ela ganha do Ceifador de Chicletes é Ridley. Ridley é um dos esquisitões, segundo o Sr. Grace, né, por causa da personalidade dele, se identifica de cara com o protagonista. A obsessão, né, que ela acaba criando por esse livro é tamanha que ela vai atrás do autor do livro e ela acaba criando uma amizade com esse autor e ela descobre que outros jovens também têm o mesmo comportamento que ela vão atrás desse autor pra criar uma amizade e eles acabam meio que formando um núcleozinho ali entre eles. A estrutura da própria família de Nanette, que já não era das mais sólidas, né, ela vai acabar aqui meio que se desestabilizando. Os pais de Nanette não têm uma relação mais tão boa entre si, eles estão meio que num relacionamento meio desgastado, né, por causa do tempo e tudo mais. Nanette com o pai, ela tem uma relação próxima só por causa do futebol que ela joga e ele torce e ele gosta que ela jogue futebol, então ela faz isso meio que pra agradar e meio que pra manter a relação. e a relação com a mãe dela é tranquila, elas têm um programa de mãe e filha uma vez na semana, vai no shopping e tudo mais. Por causa do ser infador de chicletes e da amizade com o autor, o Booker, Nanette vai acabar conhecendo Alex. Alex, ele é um garoto, né, meio na dele, e ele procura, a partir da, na verdade, do momento que ele lê o livro, mudar o mundo e ele tem, tipo assim, princípios corretos. A cabeça dele pensa, a gente começa, na verdade, entendendo mais ou menos o que é que ele quer fazer, quer tornar o mundo um espaço melhor para as pessoas, pessoas que sofrem bullying, por exemplo, que elas não sofram mais e tudo mais, só que ele tem esses princípios corretos, mas ele toma atitudes não tão corretas assim e ele vai acabar sofrendo as consequências que não são nada legais nem pra ele nem pra Nanette. Logo, a partir desse momento, né, que o livro entra bem na cabeça dela e de Alex, ela vai ter que lidar com as consequências, ela vai ter que lidar com a vida deles dois modificada por essa história. Em alguns momentos da leitura eu fiquei um pouco cansado, porque esse livro, na verdade, pode me cansar mentalmente se você for analisar e questionar todas as atitudes que Nanette e Alex fazem. E apesar de ser dito no livro, eu não sei ainda definir, certamente, se esse personagem de Alex, ele tava num momento da vida dele de uma revolta muito profunda e isso foi aflorado por causa das coisas que ele leu nesse livro, ou se ele realmente tinha algum tipo de problema psicológico que é tratado no livro, é abordado um pouco sobre isso, mas não é bem aprofundado. Enfim, fica essa dúvida no ar. O comportamento dele meio que me cansou um pouco ao longo do livro, sabe? Mas isso não foi suficiente pra estragar a história pra mim. Não foi um problema de Alex exclusivamente, mas os personagens desse livro, eles não conseguiram me cativar, eu não consegui ter muita empatia por eles, mas fui até o fim do livro pra saber onde é que ia dar toda aquela história, né? Porque meio que não tava fazendo sentido pra mim, mas no momento eu tinha que fazer, porque os livros de Matthew Quick, geralmente, eles têm uma mensagem a se passar. Com essa história construída em primeira pessoa, é Nanette O'Hare, que dita a história pra gente, ela vai, em determinado momento, passar a ser contada em terceira pessoa pela própria Nanette e depois vai voltar a ser em primeira pessoa. A gente vai entender tudo o que acontece aqui nesse livro e tudo faz sentido, né? De acordo com as atitudes que ela tem, a gente vai entrar na cabeça da protagonista e a gente vai passar junto com ela por tudo o que ela passa. Eu acredito que esse é um dos pontos que também torna a leitura um pouco densa, porque a gente entra, de fato, na cabeça dela e vê tudo o que ela tá passando. Todas as situações difíceis pelas quais ela passa, a gente passa também, porque a gente é Nanette, de acordo com o que é apresentado no livro. A gente vai ver, como eu disse, tudo isso porque ela passa e todas as escolhas que ela vai ter que tomar pra o futuro, que muitas vezes são escolhas que nós próprios devemos tomar. Esse livro acaba sendo um livro sobre as escolhas que a gente tem que tomar na vida, indecisões que a gente tem ao longo da vida e as dúvidas e o medo que a gente tem do futuro, muitas vezes. Além daquele momento de muita turbulência, que é o momento de amadurecimento no final da adolescência, final do ensino médio, pra o começo da vida adulta, que muitas pessoas passam, e não só nesse período, né? Que muitas pessoas passam por esse momento por muito tempo. Esse momento de não saber muito bem o que fazer da vida, do ponto em que se está em diante. Então esse livro vai tratar de assuntos como relacionamento familiar, amizade, depressão, problemas de saúde também. Assim como relacionamentos que estejam em um momento turbulento da vida. E ao final a gente vai descobrir a mensagem desse livro aqui, que é uma mensagem de fato necessária pra quem tá passando por algum desses pontos que eu falei, ou pra quem tá na vida nesse momento de indecidão, nesse momento de dúvida, nesse momento de revolta, sem saber muito bem o que fazer no futuro. Quem nunca teve, né? Quem nunca teve vontade, na verdade, de tomar uma atitude imediata, ou quem nunca tomou uma atitude imediata, esse livro aqui vai mostrar que a gente não precisa disso, apesar de ser a nossa vontade, né? Apesar de a gente querer externar isso muitas vezes, mas a gente tem que ter calma, a gente tem que refletir sobre o que a gente faz, sobre os momentos da vida, porque cada coisa acontece no seu tempo. Porque todo mundo tem dúvida em algum momento da vida, todo mundo busca uma saída pra algum problema, de alguma maneira, e aqui a gente vai ver que tomar atitudes drásticas não é a melhor decisão, e que fingir ser quem a gente não é, não é uma boa ideia. Se você se interessa por esse tipo de livro, se gostou dessa história aqui, já leu algum livro de Matthew Quick, quer ler o novo lançamento, o link pra comprar ele vai estar aqui no box de descrição, por onde você pode comprar e vai estar ajudando o canal, sem pagar nada mais por isso. A gente já tá chegando aos 7 mil inscritos aqui no canal, então muito obrigado a quem já é inscrito, não esquece de divulgar esse vídeo, divulgar o canal pros seus amigos também fazerem parte do Elefante Literário, deixa o seu like, ajuda na nossa divulgação, se inscreve se não for inscrito ainda, fica ligado nas nossas redes sociais e valeu! Isso aqui tá acontecendo, primeiramente, com iluminação experimental, porque tá faltando energia aqui, aqui em casa de 10 minutos.